o brandão tá aí Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub, se inscreve pra gente chegar a 200 mil inscritos e rapaziada, como vocês sabem, o Ré de Brandão já comprou uma Porsche, fez uma rodinha louca, preparou o carro e estamos aqui na base pra poder filmar ele passando duas passagens dele, as duas ele tirou o pé no meio da pista e mesmo assim, que ronco louco e sai ainda louco, então deixa aquele like e bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso ouviu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rapaziada, como eu disse, o Brandão está aí. Engoliu, engoliu a BM. Ele tocou bem, pedalou bem e, mano, o carro está andando demais. Eu não vi a velocidade dele, mas a possibilidade foi bem rápido. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.